E aí resistência, aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo, mas o vídeo de hoje não vai ser sobre Chaotic TCG, como estão acostumados aqui no canal, estou trazendo um vídeo falando sobre o Pokémon TCG. Olha, algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz um vídeo comparando Chaotic TCG com o Pokémon TCG, vou deixar o vídeo aqui na descrição, e eu não conhecia o jogo de Pokémon. Não conhecia, sabia que existia, mas não conhecia as regras. Enquanto eu fui fazendo o vídeo, eu aprendi um pouco sobre isso, sobre o jogo, achei muito interessante. É um jogo bem focado nas batalhas, como o Chaotic também é, e como o Yu-Gi-Oh! não é mais tanto. E aí eu fui atrás, busquei jogar um pouco pelo TCG online, que acho que não existe mais, e também ele foi encerrado pelo que eu soube. E aí depois eu fui atrás de alguns simuladores de Pokémon, porque no TCG online e no TCG live também, é preciso conquistar as cartas, comprar elas com dinheiro físico, ou fazendo algumas quests do jogo. E eu tentei buscar algum simulador que tivesse todas as cartas já disponíveis, como o próprio Chaotic Recode tem, e alguns simuladores de Yu-Gi-Oh! também tem. E aí eu encontrei esse site, que é o TCG One, eu vou deixar ele aqui na descrição, e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre ele, algumas funções e tal. E assim, ele pode ser logado com o Discord, do mesmo jeito que o Chaotic Recode, ele não roda bem em celular, ele tem essa configuração que permite rodar só mais em tablet ou em PC. Eu vou mostrar aqui como seria a questão de montar o seu deck, você pode criar um deck escolhendo todos os formatos disponíveis, formato padrão, formato expandido, que é muito jogado e é bem aberto, com a questão de coleções e cartas que você pode colocar. Mas existem muitos outros formatos que podem ser utilizados para montar o seu deck. E aí você vai escolher as cartas que você quiser, para fazer parte. O jogo está todo em inglês, o padrão já é meio que esperado, mas aí tem cartas de todas as coleções atualizadas, incluindo as novas cartas Scarlet e Violet também. Eles sempre deixam atualizados. Também existe a opção de você criar um deck aleatório, você escolhe o formato do seu deck, escolhe meio que a coleção, uma ou duas coleções para fazer parte. Por exemplo, escolhe um tipo, escolhe um deck de água qualquer e ele gera um deck para você também. Tem essas opções de montar um deck. E quanto à questão de jogar, opa, vou fechar aqui. Existe aqui o lobby, onde existem muitos jogadores, a maioria estrangeira, eu acredito. Eu ainda reconheci alguns nomes brasileiros aqui, mas eu não cheguei a fazer amizade. Eu não sei se existe algum grupo no Discord, algum grupo de jogadores brasileiros ativos aqui. Se alguém conhecer e quiser deixar na descrição, eu agradeço, gostaria de fazer parte. Aqui eu vou entrar em um jogo, só para a gente ter uma noção. E você pode escolher o ponto de vista de quem você observa o jogo. Pronto. E essa é a interface do jogo em si. Nessa região mais aqui do canto, fica um pokémon ativo. E aí os pokémons do banco, eles ficam também. Dá para se observar que é um jogo automático. Não é como se os jogadores conversassem e jogassem manualmente, como faz, por exemplo, um TEP. Eu acho que Tabletop também faz isso. Ele já tem as regras do jogo calculadas, já tem o efeito das cartas já estabelecido, assim como outros simuladores. E é uma interface interessante. Aqui desse lado ficam as cartas de prêmio, as cartas da mão, como eu estou espectador. Aqui ficam as cartas descartadas. Filha de descarte. A tela de logs. Não é um jogo assim tão didático para quem está começando como eu. Aqui já disse, por exemplo, jogou tal carta kickball. O que é a kickball faz? Para eu que não tenho tanto domínio, tenho que ir atrás da pilha para saber. Mas é interessante. É um jogo bem bacana mesmo. Eu gostei. Gostei dele. Tentei montar um deck inicial aqui. Só para tentar jogar mesmo e ver mais das regras. Claro que eu perco bastante para o meta. Principalmente esse Dragapult VMAX. Ele é muito comum. Não sei se ele está no meta do Yu-Gi-Oh! no formato padrão, mas aqui eu tenho visto ele bastante. Basicamente é isso. Você pode ver as energias associadas. Pode ver os equipamentos. Observar as cartas no banco, as cartas descartadas. Tem um chat também. Aqui a mensagem fica em laranja. A mensagem dos jogadores. E assim o jogo vai indo. Vou sair novamente. Pode ver que existem muitos formatos jogados, mas o principal é o formato expandido. Ele é muito jogado por aqui. Existe o modo carreira também. Onde você vai montar um deck em um certo formato e vai crescendo. Além do formato jogo rápido, que é o mais comum. Eu vou mostrar aqui como seria, por exemplo, o modo carreira. Você monta o seu deck de forma competitiva. Vai completando algumas quests. Você escolhe o formato desse deck. É interessante também. Tem esses cinco formatos de deck carreira. Eu ainda não comecei a fazer isso. Estou só buscando aprender um pouco mais do jogo. Mas talvez eu faça. Achei interessante também. E assim pessoal, basicamente é isso. Basicamente é o objetivo do vídeo mostrar essa plataforma, esse site. Buscar saber se existe algum grupo brasileiro sobre ela. Eu não encontrei vídeos em português falando sobre o TCG One. Encontrei algum conteúdo estrangeiro e até um pouco mais antigo. Mas enfim, é um formato alternativo. Para quem já conhece o Pokémon. Para quem está buscando outras plataformas para jogar. Pode ser interessante. E basicamente é isso. Basicamente eu queria mostrar no vídeo de hoje. Se acharem interessante, posso trazer mais vídeos. Conforme eu continue jogando. Se eu achar bacana continuar jogando. E é isso pessoal. Pokémon é um jogo interessante também. Gostei bastante dele. E acho interessante o jogo. Acho bem legal. E se você já conhece. Se conhece algum grupo, deixa aqui na descrição. Vou gostar de fazer parte dessa comunidade também. E para você que é novo aqui. Vai ter os vídeos comparando Pokémon com o Chaotic. Se você não conhece o Chaotic e TCG. Também é uma boa recomendação. E no mais eu acho que é isso pessoal. Agradeço a paciência. Agradeço por ter assistido até aqui. Conto com o like de vocês. Com o apoio de vocês. Aceito sugestões do canal para vídeos. Informações sobre esse jogo também. Novas partidas. E no mais é isso. Agradeço muito a vocês. Deixa o like. Se inscreve se é novo aqui. E até a próxima. Agradeço. E no mais. Agradeço.